por isso que nós estamos fazendo esses vídeos eu quero estar te passando hoje uma dica incrível da estaquia da pitanga nós estamos com elas todas enraizadas umas já dando frutos através do procedimento da estaquia então se você está querendo uma muda de pitanga essa é a hora lembrando gente que todos esses procedimentos nós fazemos com galhos de árvores frutíferas que já produz então não adianta gente você pegar e um galho de uma frutífera que não produza não vai adiantar nada então eu recomendo que vocês quando for pegar um galho para fazer estaquia, pegue de uma frutífera que já produza nós estamos com esse vídeo bastante criativo, vai te ajudar muito e tem sucesso, êxito absoluto então se você quer acompanhar, quer assistir o vídeo quer aprender algo mais vai logo assistindo o vídeo até o final mas antes do vídeo começar eu te pedi para tu deixar teu joinha que isso motiva a gente no canal assim que está trazendo o vídeo todos os dias aqui para você então vai deixando teu joinha curte, comenta fala o que você quiser os críticos aí as pessoas que falam mal sejam todos bem vindos pode ficar à vontade aí e o vídeo de hoje nós vamos começar então se você quer uma frutífera produzindo através de estaquia vem comigo que chegou a sua hora voltando aqui gente como vocês estão vendo aí nós estamos com todas as mudas enraizadas com sucesso êxito o nosso objetivo vou pegar esta muda aqui para vocês darem uma olhada melhor que ela já está com uma frutinha aqui pequenininha lembrando gente que o galho gente vocês quando for pegar gente da pitanga vocês se pegam de uma frutífera que já produza porque não vai valer a pena você pegar de uma pitangueira que não bota o fruto que ela vai demorar para botar o fruto e ela assim aí vocês falam desse tamanhinho botando fruto conversa eu vou explicar porque um galho desse tamanho aqui bota fruto esse galho aqui gente é de uma frutífera adulta que já produz esse galho aqui tá entendendo então eu estou fazendo tipo um crone da da espécie adulta e estou implantando na terra em germina nas raízes por isso que quando a adulta frutifica essa daqui também frutifica porque é um crone vocês estão entendendo agora porque ela ela começa a produzir com certeza aqui tá lá já começou também a dar seus frutinhos por isso que deu aqui também como vocês estão vendo algumas folhas são todas novas essas mudas estão com quase 3 meses estão até com mais de de idade aí e primeiro gente o galho bota as folhas entendeu depois de muito tempo gente que eles vão vir cuidar o processo de enraizamento pra você ter o sucesso mas como você começou a brotar as florzinhas começando a nascer é porque tá dando certo seu projeto nós estamos com todas enraizadas como vocês estão vendo aí gente é a pitanga gente é uma fruta de origem brasileira ela pertence ao nosso solo da mata atlântica é vocês devem saber mas se vocês não souber vocês sabem agora é e eu adoro gente essa fruta pra é sucos geleias é oxe é muito bom eu gosto muito da pitanga a pitanga boa mesmo ela cuidada é uma delícia é você tomar suco e muitas outras coisas eu gosto muito dessa fruta e pra falar também que pertence aqui ao Brasil é da gente assim como a jabuticaba pertence a nosso solo então é muito bom vale muito a pena gente vocês aí querendo germinar um galho vocês vão botar agora esse resultado gente vocês tem que ter paciência porque é de quatro a três meses para enraizar o galho você vai botar você vai fazer agora o que eu vou dizer a vocês vocês vão pegar um galho muito simples um exemplo aqui gente é como vocês estão vendo é e vai afundar num pote com areia lavada pode ser essas areias mesmo que tem no chão e deixa lá gente num canto sombrento que bata só a luz de longe e você depois de uma semana duas semanas você vai ver que vai estourar o rebroto no seu galho não vai estourar isso eu tenho certeza eu confirmo aí você vai deixando lá vai cuidando vai cuidando depois que tiver crescido as folhas tudinhas aí você vai botando um pouco de terra em cima da areia para dissipar quando você aguarde as matérias orgânicas para baixo da areia e assim você vai botando um adubuzinho quando tiver no mínimo depois de 3 meses a 4 meses você vai ter isso aí você bota duas minhoquinhas dentro do pote tudinho você vai ter esse resultado aí como vocês podem ver já está florindo ali como vocês estão vendo aqui e eu também estou com uma muda aqui agora que eu vou mostrar a vocês que nós fizemos essa muda através desse processo essa muda tem em torno de 5 meses de idade é da nossa xodó e ela como vocês podem ver ela já está dando fruto como vocês podem ver nós temos uma pitanga aqui ó ó ó o tamanho do pezinho pequenininho ó você dentro da sua casa da sua sala você na sua terraça aí com uma mudinha dessa dando seu fruto você bota no adubo com o adubuzinho aqui de lado cuidando dela certinha vale muito a pena gente vocês fazerem isso aí nós todos os dias estamos aqui trazendo esse projeto pra vocês incentivando vocês a plantarem na sua casa a querer um mundo melhor com as pessoas que gostam da natureza a gente tem que cuidar da natureza que o povo está destruindo tudo aí vocês pegam pode fazer esse projeto é muito útil vai ser de grande utilidade aí pra vocês e até os frutinhos daí né esse é o primeiro fruto que nós tentamos temos agora pronto gente aí vocês pegam aí dão uma curtida aí no vídeo pra tá incentivando a gente tá todo dia trazendo um vídeo aqui pra vocês porque nós precisamos que vocês curtam o vídeo entendendo isso então por isso que nós estamos aqui pedindo compartilha com as amizades como vocês estão vendo todas enraizadas com sucesso o vídeo de hoje foi esse gente espero aí que tenham passado algum pouco de conhecimento do que eu sei pra vocês fiquem com Deus pessoal tenha um bom dia e tchau 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 tchau